Está na altura é de falar com os nossos primeiros convidados que nos vão apresentar a app Núpula. Que eu já instalei. Eu não. São o Carlos Alves Jorge e o Rui Tendinha. Vamos lá. Bora lá. Vai tu lá à frente que eu vou instalando isto. Aham, claro. Então, tudo bem? Tudo bem. Alô. Alá, bem-vindos. E se calhar começamos já por perceber aqui contigo, Carlos, como é que passou pela cabeça a criar esta app? Pronto, sou eu, mais alguns sócios. Portanto, a equipa, nós somos todos aficionados de cinema e de televisão. E toradas? Toradas, não. Ai, não fazia isso. Toradas, não. E estávamos sempre entre amigos a conversar. O que é que andas a ver? O que é que há aí bom para se ver? O que é que agora querias ver uma série nova? Aconselhas-me alguma coisa? E, portanto, decidimos, como trabalhamos nesta área, vamos fazer uma app para dar resposta a estas perguntas. Porque a ser muito mais fácil. Se ele está lá tudo, vemos os filmes, vamos lá, não é? Exatamente. Mas responde-me aqui a uma questão, que é, tu achas que isto é uma rede social ou não é uma rede social? Eu fiquei com essas dúvidas. É, não deixa de ser. Não deixa de ser uma rede social, só que é uma rede social um pouco mais focada. Portanto, há menos distração. A gente, quando vai aqui, sabemos que é cinema, é séries, é coisas que nos interessam. É muito segmentada. É segmentada. Mas vocês estão a pensar, num futuro próximo, também um bocadinho, estender o catálogo de ofertas, não ser só filmes e séries, não é? Sim, sim. Portanto, os filmes e séries começaram porque, acima de tudo, é aquilo que nós mais gostamos. Portanto, é uma questão de gosto. Mas depois nós gostamos de tanta outra coisa e também temos tanta conversa com os nossos amigos sobre outras coisas. Sobre música. Sobre música, sobre que concertos bons é cá para ver, que livros é que andas aí a ler. E, portanto, a nossa ideia, no fundo, é isto, ser um sítio onde vamos dar resposta a isto tudo. Onde conseguimos, por exemplo, ir ao perfil da Sara e ver o que é que ela anda a ver, o que é que ela anda a ler, o que é que ela anda a ler. Isso não é inacreditável. Mas devemos de ver mais coisas. Ainda estão aí poucas coisas, de certeza. Por acaso, tem dois filmes em cada lado. Sim, eu acho muito cinema. Séries, por acaso, estão um bocadinho menos dentro do mundo. Mas, sim. Rui, e tu queres aqui o padrinho disto tudo? Eu decidi apoiar esta ideia porque eu tenho instintos kamikazes. Isso, basicamente, é abrir a ideia de poder divulgar, que o consideramos, sobretudo, um divulgador de cinema e da cultura pop, cinematográfica. De repente, toda a gente poder fazer isto e comentar com os amigos. Isto é uma democratização do lugar do crítico. Eu acho maravilhoso podermos todos dar estrelas. Muita gente vem-me à rua. Ah, não confortei nada com as tuas cinco estrelas àquele filme. Oh, eu estou muito chateado com a tua bola negra àquele filme. Agora, isto ficou democrático. Eu também agora posso dizer. Então, mas dá-te as tuas estrelas. E não é só para ti porque isto abre-se. Isto são centenas neste momento, mas isto vão ser milhares de pessoas. E é da altura, e acho que isto é uma excelente ideia, de que podemos todos partilhar os nossos gostos cinematográficos de forma virtual, mas logo imediata recebemos coisinhos vermelhos no telemóvel cada vez que alguém comenta uma crítica que nós fizemos. Também depois podes, Sara, escreveres em português ou em inglês o que é que achas do filme. E eu depois posso fazer um comentário. Olha, Sara, acho que não tens nada. Não tens razão nenhuma. Fez péssimo gosto, Sara, não é? Não, mas eu acho que isto aqui vai ser saudável a partilha. E até é uma maneira das pessoas, muitas vezes, quando não viram os filmes, se viram, por exemplo, para Sara. Olha, a Sara gostou e disse-me uma coisa que... Sou, por exemplo, do Aranovski, o May. Olha, fez-me querer ver o filme. Já-te aconteceu isso, por acaso? Poder os comentários dos utilizadores da app e pensares, às vezes, ou não tinhas visto o filme ou tinhas visto e ficaste com uma outra ideia sobre a mensagem do filme. Sim, acho que todos nós, essa um bocadinho, a ideia desta app é poderes ficar curioso com as opiniões, com os gostos dos outros. Eu sou daquelas pessoas que diz sempre, os gostos não se escutem. Não, caramba, é ao contrário, os gostos discutem-se e ainda bem. E a partir daí, aqui, nesta caixa dos comentários, acho que pode haver discussões muito saudáveis e depois, para quem não tenha visto um filme, e o meu problema, por exemplo, é não ter tempo para ver séries, eu tenho que selecionar bem a série que vou perder algumas horas. Portanto, gosto muito de saber quais são as séries que, por exemplo, o Carlos já me disse e eu já percebi aqui pela época, The Terror está aí a bombar, não é? Aliás, eu estava mesmo agora a mostrar as tendências que estão aqui, que as pessoas votam, não é? Depois há uma lista de tendências, estávamos mesmo a mostrar isso. Isto é o cartel de tendências. E aparece logo aqui em terceiro lugar, é a primeira série, aliás. Qual é? O The Terror, está aqui, até vamos mostrar lá para casa. Vamos. É uma série que acabou de chegar agora, não é? Portanto, esse lado do imediatismo, de se poder ficarmos mesmo em cima do momento e muitas pessoas, se calhar, desta época estão noutros sítios e já vêm primeiras coisas e isso é que é uma das mais valias desta app. Como é que foi construir uma aplicação destas? O que é que isso envolve em termos logísticos? Como é que se põe uma aplicação? Porque é muito de ir à App Store e ver lá a aplicação disponível. Mas como é que isto tudo funciona? Não é fácil. É o seguinte, nós também, nós temos uma empresa que já faz apps há algum tempo, portanto, existe experiência, existe uma equipa. não é algo que se faça propriamente como um lobby, neste momento. Portanto, tem alguns custos também associados a nível de servidores, tem que se fazer a aplicação para Android, tem que se fazer a aplicação para iOS, tem que se fazer um site, tem que se ter uma série de serviços que todas estas aplicações chamem e devolvam os registros e os resultados das pesquisas, tem que ser rápido. Enfim, é um processo que não é simples, é um processo que constantemente exige evolução e trabalho. Pergunta, eu, pronto, como cinéfilo e trabalha no meio, eu não conheço nenhuma aplicação de cinema em Portugal. Esta é a primeira? Não sei, não sei, não sei. Não sei se será. Eu nunca ouvi falar também em nenhuma. Não sei se será, não sei se será, não sei se será, também não. Não sei dizer. Acho que aqui em Portugal, eventualmente, não haverá tantas aplicações. Muito segmentadas. Muito segmentadas e por isto que eu estava a dizer, porque exige algum esforço e alguma disponibilidade financeira de investir. Compromisso. Compromisso. E, portanto, penso que a maior parte das pessoas e a maior parte das empresas se foca em fazer aplicações para clientes e não tanto estes projetos mais abrangentes. E como é que funciona já agora o catálogo que vocês oferecem? Ou seja, é tudo, vocês recorrem ao serviço que vos dá estas informações? Sempre fui muito curioso, são vocês que pesquisam as inforgações. O catálogo foi carregado, portanto, durante muito tempo. Durante muito tempo. E agora temos que estar sempre atentos ao que vai saindo e vai sendo atualizado. E depois temos uma perspectiva também dos próprios utilizadores. Por si só conseguirem carregar. Por exemplo, se um filme não tem um póster, as pessoas poderão sugerir os pósteres. E depois, obviamente, depois tem este processo todo, depois tem que ir para uma fase de validação. Qualquer imagem, senão qualquer imagem poderia ser permitida. Claro que sim. Enfim, exige todos estes processos de back-office também. Olha, estamos aqui, estou aqui a mostrar... Ai, meu Deus, eu sou péssima com isto, desculpem. A culpa é minha, porque a aplicação está muito bem feita. Eu é que fico nervosa e começo aqui a mostrar em todo lado. Estamos aqui a mostrar, por exemplo, os filmes que o Rui já viu, não é? Ah, por isso que estavas nervosa. É, por isso é que eu fiquei nervosa. Olha, porque começou lá aqui, já falámos sobre isto, não é? A Tom Ryder, a Lara Croft, que eu meti na minha wishlist e estou aqui meia estrela. Fiquei muito julgido, porque eu acho que é um dos blocos que vão ser muito preguiçosos, feitos sem imenso nenhuma, by the book, insípidos. E, portanto, levou a minha meia estrela. A tua meia estrela. Mas o que tu levou, três estrelas e meia, foi, por exemplo, o Mother. O Mother, que eu gosto bastante, mas não chegou para quatro destes cinco, não é? Eu dei quatro e meia. Dexte quatro e meia? Porque, mas... Faz uma estrela à minha frente. Estou mais lá à tua frente. Não, mas eu acho que cá em Portugal, não sei se vocês sentem isso, as pessoas têm todo um lado opinativo, portanto, eu acho que esta app tem tudo para resultar, porque os portugueses são, tal como o futebol, treinos bancadas, toda a gente gosta de dizer, por exemplo, eu nos Oscars, houve uma brincadeira que era acerta em mais Oscars que eu tendinha e houve muita gente que acertou em mais Oscars que a minha pessoa, eu achei delicioso isso. Quanto é que acertaste? Eu só acertei 16, porque, a dela altura, fui muito romântica e que quis fazer o meu wishful thinking. Claro. Tipo o quê? Tens algum exemplo? Fui punido. Não, por exemplo, o filme estrangeiro. Eu adorei o filme sueco, O Quadrado. Obviamente ganho o chileno, que é um filme que também eu gosto bastante, mas é um filme menos, do ponto de vista, menos original. E eu fui mais pelo meu gosto pessoal. Pelo teu gosto pessoal, claro. Olha, a aplicação está incrível, é muito difícil termos acesso a cinema, podemos partilhar, podemos ver todos os nossos amigos, por exemplo, o Diogo e eu, provavelmente, ele dá zero estrelas ao quadrado, cinco, não é, Diogo? Sim, é mais ou menos isso que acontece. Isto também é curioso vermos estas coisas. É mais ou menos isso que acontece. Olha, está na App Store, não é? Já descobriu na Google Play, está em todas as lojas, está no site, também está a duper.com, é gratuito, tudo gratuito. Ok, pronto. Muito obrigado por terem cá vindo. É só instalarem, não se esqueçam, é muito fixe. E podem seguir aqui o Rui, o Carlos também, já o segui. Eu vou aceitar toda a gente. Não sigam a Sara, porque a Sara é pointless, na realidade. Não, a Sara vai começar, a Sara só instalou hoje, mas vai começar mesmo a dar-lhe naquilo que eu gostei mesmo. Mesmo assim, não é interessante, ok pessoal? Muito obrigado por terem cá vindo e vocês aí em casa instalei a aplicação. Muito obrigado. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma